Com mais de 20 anos de prática, seu Chico do Apito é artesão aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Do barro, ele produz as ocarinas, que são apitos indígenas feitos à mão. Caroline Simões foi conhecer de perto um pouquinho dessa história. O feirante Chico do Apito se apresenta assim, com uma pequena mesa e suas peças expostas. Artesanatos que remetem à cultura ou trazem homenagens a personalidades. Mas para chegar nessa parte da sua arte, ele tem um cantinho em casa, onde confecciona seus apitos indígenas. Profissão que aprendeu com um amigo chileno. Eu comecei isso aqui com 16 anos. Naquela época eu vendia artesanato na rua, né? Eu fazia coisas manuais. Aí eu conheci um chileno. E esse chileno falou, vem cá, meu filho, eu vou te ensinar a fazer um trabalho que vai ser para toda a tua vida. O nome desse chileno é Antonio Tapia. E ele falou que o pai dele fazia ocarina, o avô dele, a família dele. Daí eu fazia, as ocarinas que eu fazia eram ocarinas ocas, né? Esse formato aqui. Esse formato de ocarina se chama ocarina inca, que é uma ocarina da região dos Andes, né? E ele é lá daquela região lá. Daí ele me ensinou a fazer e eu não dei muito valor, não dei importância. Falei assim, eu aprendi a fazer e nunca mais fiz. Aprendi a fazer e continuei vendendo meus artesanatos, minhas coisas, outras coisas. Mas não me interessei por ocarina. Daí em 1993, isso foi em 87. Daí em 93 eu comecei, falei, ah, vou agregar uma coisa a mais. Eu vi os índios fazendo os apitos e vendia bastante. Falei, ah, boa ideia. Daí eu comecei a fazer. Desde 93 eu estou fazendo ocarinas. Na oficina para criar os apitos, chamados de ocarinas, tudo começa com argila. Ela é cortada e franchada como se fosse uma massa de pão. Com o molde, seu Chico deixa no formato desejado. Mas para ser uma legítima ocarina, é preciso ter um formato côncavo, oco. E por isso, a argila também é moldada nessa peça de ferro. Mas essa foi apenas a parte de trás, pois a principal parte é a da frente. É nela que o desenho vai estar moldado. Na colagem das partes, frente e trás, um segredinho. Uma cola feita de pó de argila e vinagre dá o acabamento necessário. Os furos são feitos para que o apito tome vida. E com o barro molhado mesmo, um sopro é o suficiente para deixar a ocarina oca e com a forma aperfeiçoada. A aventura, segundo ele, é a mais simples possível para lembrar a cultura indígena. Essa rotina já faz parte da vida do seu Chico por mais de 20 anos. Aproveitando a morenice que eu tenho, essa cara de índio, deixa o cabelo crescer e tal. Então a gente passa, os índios vão com os artesanatos dele. Eu comecei a vender ocarinas, flautas e tal, na rua, na antiga rodoviária, lá na Brasil. Daí depois eu comecei a fazer banca. Aí começou a ficar uma coisa mais sofisticada, mais bonita. A gente começou a vender em lojas. Daí agora estou quieto num canto, estou na feira. Então eu vendo mais isso aqui na feira. Os apitos têm tamanhos, imagens e sons diferentes. Algumas peças foram criadas e nunca vendidas, pois ele as considera obras de arte. Quase todos os seus trabalhos estão ligados à fauna local. Seu Chico nos contou que a ocarina surgiu nas ruínas jesuíticas, pelo povo maia. Mas foi um italiano que patenteou esse nome. A ocarina tem esse nome justamente porque ela é oca. Cada lugar que ela foi criada, ela tem uma função para a paz, para a guerra, para chamar passarinho. Mas a principal mesmo função é fazer o som sair. E seu Chico disse que é fácil, qualquer um sai tocando, né seu Chico? Sim, sai. E ele vai me ensinar o parabéns para você. Pelo menos vamos tentar aí o começo. Muito bem, sim. Como é que começa? Então tá, você vê, são dois furos embaixo, o dedão, né? Coloca os dedões. E quatro furos em cima. Então você começa, tira um dedo, né? Uhum. E sopra. Ó, pá, 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 pá. Do parabéns para você. Do parabéns para você. Deixa eu ver se eu entendi essa parte. Pera lá, ó. E aí coloca o dedo, ó. Ficou meio difícil, mas para quem comprar a ocarina não sai assim só num treino básico. Tem um papelzinho todo especial, que daí o pessoal, pelos passos que tem por aqui, pode levar para casa como lembrança e como instrumento. É isso? Exatamente. É uma coisa típica. Todo mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz. É um barro, é uma argila de Foz do Iguaçu, da terra das cataratas, né? E todo mundo fica contente. Fica contente, graças a Deus. E é um bom souvenir, uma boa lembrança de Foz do Iguaçu. Eu ainda vou precisar de muitas aulas. Mas bonito mesmo é ouvir os diversos sons das ocarinas do seu Chico do Apito. Amém. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu me entrego de coração corpião. É isso mesmo, Caroline. Com um pouco mais de prática, quem sabe, né? É, gente, parece fácil, mas eu vi ali que não é tão simples assim. Parabéns por essa reportagem a toda a equipe e também seu Chico pelo excelente trabalho. Aperfeiçoar o dom ou até mesmo começar do zero. Durante essa semana, produtoras rurais da cidade de Santa Terezinha de Itaipu participaram de um curso sobre doces e geleias artesanais. A ideia é usar essas dicas para aumentar a renda familiar. Um momento de muito aprendizado e de colocar a mão na massa. Essa foi a oportunidade oferecida às produtoras rurais de Santa Terezinha de Itaipu. Qual que é o objetivo do curso, então? É fazer com que essas produtoras, que são produtores rurais, né? Elas façam melhoria na qualidade de vida, né? Da casa, dos produtos, aproveitamento dos produtos. E também para que muitas delas aqui, elas fazem feira em Foz do Iguaçu, São Miguel, que elas utilizem esses produtos aprendizado para vender também na feira de produtor. Por aqui, as mulheres aprendem na prática a preparar os produtos que elas encontram nas próprias propriedades. Sim, todas elas têm as frutas e a gente utilizou algumas, a matéria-prima que elas têm em casa. Então, às vezes, está em excedente lá. Elas podem utilizar, como eu comentei com elas, né? Colocando numa gelé, elas podem conservar ele por mais tempo e também fazer uso de venda, né? Vender, comercializar os produtos. Durante todo o curso, mais de 19 receitas foram ensinadas. E todas elas puderam participar do passo a passo de cada uma, como essa da bala de gengibre e batata doce. Para mim, é uma experiência nova, assim, né? Porque cada curso se torna uma experiência nova. É muito, muito gratificante, né? Principalmente porque a gente vem de Foz do Iguaçu, então a gente mora lá e vem para cá, então encontra outras pessoas, né? Faz novas amizades e sempre é uma experiência maravilhosa. Por aqui, elas trocam receitas e técnicas que aprenderam durante a vida, mas mesmo assim ainda conseguem levar uma nova bagagem para casa. É como envasar as geléias corretamente, para elas não descompor com o tempo. Porque como as nossas são totalmente naturais, não tem nenhum tipo de produtos químicos, a gente não usa nada que não seja natural, aí eu aprendi o jeito de fazer certo, né? Isso foi muito importante. Durante os dois dias de curso, essas 12 mulheres tiveram a oportunidade de aprender e trocar experiências. E agora chegou a hora de a gente saber se o resultado foi positivo. Vamos lá, gente? Vamos lá! E é assim, aliando a teoria e a prática, que os resultados são lindos produtos. E no próximo bloco eu volto com o quadro Sabores do Oeste. Música Música